Secretário-Geral ONU, Fila ONU da Estados Unidos América, a foi em participação da comemoração da consulta popular, 30 de agosto, Badala, Rony Loura e Senlima. E a sábado, Kuala Ney, Kwasi, Tukualu, Liu, Horas, Timor-Leste, Secretário-Geral ONU, a delegação da Fila Ricas da Estados Unidos América, a foi em participação da comemoração da consulta popular, 30 de agosto, Badala, Rony Loura e Senlima e a Timor-Leste. Durante a Timor-Leste, líder ONU encontra o Presidente da República, José Ramos Horta, Primeiro-Ministro, Caira Lachanana Guzmão, numa cidade de Sira-Seluc. No Nemos, Estado do Timor-Leste, condecor António Guterres sua medalha Ordem de Timor-Leste Grande Colar. Condecoração ao Estado do Timor-Leste, Bantónio Guterres, no dar reconhecimento ida ao Estado do Timor-Leste, tamo durante assumir cargo a nesse primeiro-ministro Portugal, Rony Loura e Senlima, Tautina, Rony Loura-Rua. António Guterres defende a Macaça Timor-Leste na luta da independência. Além do NEM, Estado do Timor-Leste, temos atribui cidadania timorense ao secretário-geral ONU no dar agradecimento timor-leste-nian para António Guterres para serviço a mútua durante o NEM. O Parlamento Nacional aprova a resolução refera-se a votos a favor de Manu Loura e Senlima contra Gero na abstenção Gero. Equipa Cobertura, GEMEN. GEMEN. GEMEN.